Vamos ver Vamos lá, vamos pegar uns negócios Agora a gente pega tudo, essas paradas pra gente evoluir Olha, ali em cima tem um viado Beleza, pegar tudo Eu só não sei pra que serve a pele dele ainda Ali tem um zumbi Boa Subimos de nível, é isso que eu tô falando, produção Tem uma bolsa aqui, vamos ver o que tem de bom nessa bolsa Nossa, tem zumbi pra caramba, velho Isso aqui é pra moto, eu acho, com a certeza Transistor também, eu acho que é pra moto Ai caralho Come, já come, peraí Peraí que a gente tá no meio da treta aqui, pai Não dá pra comer agora não, para de ser gordo Tá, você quer comer? Vai comer agora então, cadê? Comer Ai caralho Eita bagulho Boa Beleza Pegar tudo Pegar tudo Pegar tudo Ok, de boas Ah, não tem picareta Que merda, hein Ah lá, mais um viado ali Falou, viado Pegar tudo Tamo com bastante carne, velho Não Talvez o que a gente precise mais era Nossa, essa aqui é foda fazer O que que é esse aqui? Coletor de chuva Talvez pra água dê bom isso aí Isso aqui também pode ser bom Permite entrar em contato com o vendedor para comércio Hum Caraca, pessoal Tá, beleza Vamos segurando aqui enquanto isso Talvez esse forno de fundição Transforma minérios e sucata em barras de metal Talvez Talvez dê bom isso aqui, hein Ó, mote Eu não sei se vale a pena agora Nessa altura do campeonato Talvez não Vamos fazer o que a gente precisa mesmo Picareta Inventar lotado Putz, que merda Vamos dar um gole de água aqui Ok A gente joga fora ela Aí a gente faz Opa A gente faz a picareta Talvez eu fiz cagada, mano Deve ter feito picareta Pegar tudo Ok Vamos pegar pedra aqui E depois a gente dá uma Caçada em É... Como é que fala? Pedra E depois a gente caça um pouco de Deixa eu ver como é que a gente tá Pedra a gente tem bastante Não É, pedra a gente tem bastante, mano Só completar aqui, mano Depois a gente vai atrás um pouco de Como é que fala? Caramba, mano Madeira Madeira é bom Ok Pega você aqui Vamos atrás um pouco de madeira agora Madeira Nossa Tem zumbi pra caramba aqui, velho Putz, não sei se compensa ir atrás de zumbi agora Uma dessas horas do campeonato Putz, eles vão ficar vindo atrás de mim? É, compensa eu matar, mano Ah, eles tiram mais dano Saquei Tá, ali tem Não quero Pegar a matinha aqui Ok Pô, não queria, mano Na verdade não é que eu não queria É porque eu tô meio zoado Tô sem vida Tô sem nada, mano Eu precisava mesmo Era da bosta do... Amadeirix Passar longe dele aqui, ó Precisa de madeira agora, mano Ó, tem um veado ali, ó Ok Picar tudo Tô com bastante coisa de... De pele ali, mas eu não sei Mas eu não sei pra que que serve, mano Tá, não adianta eu ficar aqui, mano Vambora Porque aqui a gente já tá com... A gente já tá com muita, 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 muita coisa, velho Não compensa a gente ficar aqui perdendo tempo Bora correndo pra lá Ok Entrar Ok Ok Vamos lá pra cima Pra gente ver o que a gente consegue fazer Com o que a gente tem, mano Bota aqui mais carne A gente vê como é que eu tô de fome Beleza Beleza, agora eu tô bem Talvez eu precise construir mais uma dessa, mano Minha cara tá lotada Caralho, mano Tô com muita coisa, meus queridos Essa aqui não sei pra que que serve Se bem que organizando aqui dá pra Dá pra ir, mano O que que eu preciso ter bastante, mano Preciso ter madeira Preciso ter comida Semente talvez não precise Semente talvez eu consiga Deixa eu fazer aqui Não Tem que pegar tudo, mano Esse aqui fica Tem alguma coisa que eu troquei aqui Ah, esse aqui Beleza Ah, vamos construir aqui Ah, tem um negócio aqui Que eu acho que dá pra deixar lá Ah, não tem espaço Tá, beleza Produção Ok Ok Ok, construímos mais um aqui Talvez aqui a gente pode deixar Esses bagulhos de metal, mano Ah, tipo isso 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 daqui Isso daqui Talvez pode ser coisa que a gente possa deixar Aqui Beleza Ok Como é que tá a nossa hortinha aqui Nossa, tem que demorar ainda, hein, papai Tem mais comida aqui Ainda não, também vai demorar E se eu fizesse mais uma fogueira Aí eu venho aqui, né Pego Pego os bagulhos aqui Coloco dividir Aí eu deixo dois aqui E deixo mais dois Aqui Coloco dividir aqui em você E deixo três aqui, ó E a gente precisa fazer Madeira, meus queridos A gente precisa de madeira, mano Isso aqui é foda Tocha Não quero Taco provisório A gente também não tem A gente precisa desse daqui, ó Ai, que merda, hein Que merda, hein Hum, tem duas coisas aqui Que a gente pode fazer, mano Vou pegar aqui O bagulho verde E eu Tá, ok Vou pegar aqui, ó Esse bagulho verde aqui E aqui Esse negócio estranho Acho que esse aqui também precisa, né Ah Choveiro Precisa de... Ai, ó Merda Tá, a gente vai ter que voltar pra lá, galera A gente tá com dezesseis, mano Pra chegar aqui São quinze Me precisava achar um local com... Com árvore Talvez esses locais aqui, ó Mas eu acho que vai ter gente pra caramba Mas como eu não tenho mais energia Vai ter que deixar pra próxima, véi Quer esse daqui, ó Esse de reforço de XP Vai ser bom pra caramba Pra nós, mano Bom, galera Mas enfim Espero que vocês... Espero que vocês tenham gostado, né Agora que eu terminei de gravar Provavelmente, sei lá Foram vários episódios aí pra vocês Já devo ter gravando Já devo estar gravando mais episódios Ainda Mas é isso aí Espero que vocês estejam gostando desse jogo Deixando o seu like E também se inscrevendo no canal E é nóis Até o próximo vídeo Valeu Fui Tchau 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 Tchau